Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Sabias que podes encontrar o Corvo Marinho de Crista nesta área protegida? O Corvo Marinho de Crista é uma ave marinha, de cor preta, com o pescoço alongado, cabeça arredondada, bico fino e patas curtas. Pode atingir 78 cm de comprimento e 110 de envergadura. Na época da reprodução, apresenta uma pequena crista, o que justifica o seu nome. Está classificada como um vulnerável. As suas principais ameaças são a poluição marinha e as redes de pesca, onde podem ficar presos quando mergulham. E tu, sabias da existência de um Corvo Marinho?